o lugar de fala do povo de Deus e hoje eu estou aqui muito honrado porque eu estou com essa dama essa mulher de Deus essa doutora extraordinária que tem livros escritos que tem uma história com Deus extraordinária doutora Ilma prazer estar aqui contigo prazer é meu pastor Pedro aqui nesse espaço né de de conversa isso é sempre muito bom né a senhora que fala fala muito de escuta eficaz né hoje a gente vai ter uma fala eficaz aqui se Deus quiser mas doutora assim eu sempre gosto de perguntar as pessoas que estão aqui porque às vezes as pessoas conhecem as nossas histórias públicas conhece os nossos currículos conhece as nossas literaturas mas às vezes não sabem nada da nossa história e uma coisa assim que eu acho legal a gente sempre falar é em que momento a Ilma antes de ser doutora antes de ser a esposa do Celção em que momento a Ilma teve o seu encontro com Deus você veio de uma família cristã em que momento você poderia julgar esse foi o dia em que realmente Deus passou a ser o meu Deus e não dos meus pais então eu nasci numa família cristã embora nos sete primeiros anos de vida meu pai estava afastado do evangelho na verdade ele já afastou na adolescência ele perdeu o pai dele com nove anos de idade e aí na adolescência ele já se afastou conheceu a minha mãe quando ele estava na juventude a minha mãe 15 16 anos a mãe era da igreja católica e foi depois de casada ela começou a frequentar a igreja metodista que era a igreja da minha avó do Brasil é onde me converti é verdade a minha avó era metodista e aí eles se casaram e ela tentava evangelizar o meu pai evangelizar é mas ele não queria nem saber então os sete primeiros anos da nossa vida ele era totalmente afastado do evangelho e era uma pessoa realmente que levava uma vida desregrada então eu tenho quando eu comecei a trabalhar nessa área que eu trabalho eu comecei a olhar a história e eu tive assim lembrança de três anos de idade presenciando conflito deles e essas questões assim foram muito importantes e até com sete anos ele voltou para Jesus voltou meio na na pressão né porque tava passando umas lutas e dificuldades e a irmã dele falou olha você tá tendo sua chance não voltar para Jesus olha que vai acontecer e realmente tá precisando consertar a vida dele com Deus então eu sou a mais velha de quatro mulheres isso nunca é por acaso né na verdade a gente diz de quatro vivas que a primeira a primeira filha da minha mãe é morreu no ventre com oito meses e depois vim eu e depois aí meu pai queria menino aí vim eu não depois da da vim eu e depois da minha mãe que ele queria menino depois minha mãe engravidou novamente um ano depois aí ele chegou perguntou para a parteira que que é a uma linda menina aí ele saiu voltou três dias depois é revoltado aí foi quando ele se converteu com sete anos e aí a minha irmã tava pequena e aí a minha mãe engravidou novamente ele falou agora é o que Deus quiser mesmo então não tem mais preferência e veio outra menina e quando eu estava com 16 anos já até namorava o Celso que eu comecei a namorar com ele quando eu estava com 16 anos minha mãe engravidou de novo e ela engravidou de um menino ela dizia que tinha certeza que ia ser menino e na hora do parto minha mãe teve eclampsia hemorragia e o médico chegou para o meu pai falou Olha você tem que escolher entre quem a gente vai cuidar ou a mãe ou a criança porque a gente não vai conseguir salvar as duas pessoas e aí ele com lágrimas nos olhos e falou Jesus e salva ela coisa simbólica nossa é muito interessante que eu me lembro ainda é que eu fui para o cemitério com ele e ele com aquele caixãozinho branco né com aquela criança enorme linda dentro né aquele menino forte que minha mãe tinha umas criança com quatro quilos e pouco e e morta nos braços dele ele olhava aquele ele chorava né então foi muito simbólico para gente né então o menino tão esperado veio no momento de dor de escolha e ele entregou para Deus e foi nesse contexto aí né é eu já estava na verdade assim eu cresci na minha casa é eu me lembro que a gente meu pai sempre depois que ele voltou para Jesus ele se tornou um evangelista e plantador de igrejas então todo domingo ele tinha aqueles for 29 né sim ele sempre gostava muito aquele carro então no domingo minha mãe fazia umas panelas de comida e colocávamos nós ali no carro e meu pai para algum lugar no interior de cachoeira tapimirim onde não tivesse igreja aí ele chegava lá parava o carro minha mãe tirava o banquinho e começava a tocar eu sempre brinco que parece a a família né busca pé chegou a família busca pé ela começava a tocar e cantar nós cantávamos juntos o povo juntava e meu pai começava a pregar e ali se transformava não num ponto de de evangelização e depois uma igreja e eu cresci assim missionário desde criança mas houve o meu momento eu já já estava adulta fazendo faculdade quando eu comecei assim nesse nessa época fazer letras né e eu comecei a me encantar com a faculdade e aí questionar já estava casada não solteira tudo que eu havia recebido até que chegou um dia eu tava tão angustiada e sempre fui crescer na escola dominical na minha casa tinha reunião de educação meus pais né ensinavam muito para gente aí eu parei um dia foi meu Deus e agora o que que eu vou fazer da minha vida né eu vou é ficar na igreja ou eu vou sair da igreja e aí eu comecei a conversar com Deus e eu me lembro de uma noite eu cheguei da faculdade eu estudava à noite cheguei da faculdade e eu eu ajoelhei para orar e quando eu comecei a orar eu falei Senhor eu preciso de uma experiência contigo as experiências que eu vi com os meus pais foram vidas com os meus pais eu preciso de algo meu pessoal e naquele dia eu senti algo tão forte eu comecei a chorar e assim a presença do Espírito Santo de Deus foi tão real na minha vida que naquele momento eu considero o ponto ali que eu falei eu quero servir a Deus eu quero servir a Deus toda a minha vida e dali para frente nunca mais tive dúvidas isso é muito importante até para aqueles que estão ouvindo agora muitos jovens que estão enfrentando essa essa pressão né dos dois lados há um Deus invisível dos pais ou do lugar onde frequenta e do outro lado existem pessoas reais que às vezes são antagônicas nas direções e os jovens entram nessa crise né será que Deus existe mesmo será que eu tô perdendo tempo não deveria tá me aproveitando o tempo como esse outro grupo aqui e nesse momento a melhor forma então seria essa de você pedir uma experiência pessoal com Deus e eu acho fundamental acho que todo filho de cristão precisa ter a sua experiência com Deus porque a gente cresce na igreja eu acho que é uma adequação ao ambiente a gente cria vínculos ali a igreja se torna uma família mas a experiência da gente aquele ponto de de conexão com Deus precisa ser pessoal e deve ser um pedido próprio não deve ser porque o pai quer ou a mãe quer ou porque né a igreja precisa que você tenha uma experiência de ser um desejo pessoal da pessoa mesmo ali de querer pra mim foi muito forte eu eu queria né eu queria porque eu sempre gostei muito de estudar e eu li a bíblia e eu eu queria aquilo aí tinha que ser real pra mim né tinha que tinha que ter uma validade no meu contexto que eu vivia ali com os meus amigos de faculdade com aquilo que que eu escutava na faculdade então eu queria ter essa experiência com Deus e Deus me deu benção e o seu encontro com o Celso foi aonde na escola ele estudava também estudava quando quando eu comecei é o ensino médio né naquele tempo era não me lembro bem como chamava mas hoje é o ensino médio né segundo grau era o segundo grau na verdade é é eu fui estudar e eu queria fazer dois cursos eu queria fazer magistério e aí eu queria fazer mais algum curso e o único curso que tinha é a noite era contabilidade falei vou fazer também que eu quero trabalhar na verdade o foco tava eu queria me preparar para trabalhar isso na cidade de cachoeira e aí meu pai falou ok você pode fazer os dois cursos eu fazia uma tarde e outra noite mas se já namorado a noite você não estuda e aí eu fiquei naquele dilema conheci o Celso e aí a gente começou a conversar ele jogava bola ele cantava ele tinha uma banda uma banda de rock e aí ele ele tava bem naquele movimento da jovem guarda né Cachoeira nossa Cachoeira era forte isso né a banda dele é naquele naqueles momentos que vinha os os artistas de fora que era de Cachoeira como Alberto Carlos e outros né a banda dele sempre ia abrir show a Nara também era de lá né Nara Leão Nara Leão tinha muita gente né naquele tempo e aí eu fui pra igreja num culto de jovens num sábado à noite e meu pai tava viajando então eu tinha que voltar de ônibus aí eu peguei um ônibus junto com a moça que trabalhava na nossa casa e aí tinha um show na praça então o ônibus não tinha como passar a gente que saltar do ônibus pegar o outro do outro lado aí quando eu tô atravessando pra ver onde eu olhei e falei opa aquele rapaz lá da minha sala de aula ele tava cantando me lembro até a música era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones Black Power com a roupa né com aquela cabeça boca de cima na barra é uma muito camisa apertada é totalmente diferente às vezes uma barra que descia ele usava aquela costeleta igual a do Elvis Presley né do Erasmo usou também o próprio Roberto Carlos usou ao tempo também o Roberto também usou aí tá no dia seguinte eu encontrei com ele na escola na segunda-feira eu te vi lá você tem uma voz muito bonita você deveria cantar pra Jesus ele não tinha tido uma experiência ainda com Deus ele foi criado na presbiteriana então ele família toda presbiteriana mas nessa época é a bola né que era o time que pagava a escola dele e os shows era também um complemento ali de uma renda então ele acabou se afastando um pouco da igreja mas aí quando eu chamei foi pra igreja pra uma hora eu vou lá visitar essa igreja e daí a gente começou a conversar até que ele conversou com meu pai e meu pai autorizou assim começou a nossa história 53 anos de namoro esse ano a gente faz 49 de anos casados então ano que vem boda de ouro nossa eu tive o prazer de casar os meus pais fazer os 50 anos dele é que legal foi muito emblemático também eu tá ali no altar e eles entrando para eu casá-los né que eles foram minhas orelhas meu pai ainda é né minha mãe faleceu quatro anos mas foi o foi um momento muito legal mas doutora e quando é que entra a psicanálise a psicologia na vida eu sempre gostei muito dessa área né eu trabalhei 20 anos na Caixa Econômica Federal né 18 anos eu fiquei em função de gestão era gerente da na Caixa e aí trabalhava muito com os recursos humanos eu gostava muito dessa área de escutar pessoas eu eu era gerente de uma agência grande então tinha todos os trabalhos né isso ainda em cachoeiro não não já aqui aqui já eu nós émos nós casamos 73 e 74 na exemplo Vitória e aqui eu comecei dando aula aí fiz concurso para caixa fui para caixa e aí lá eu comecei a gostar muito da da área de gestão e eu fui fazer também especialização e daí é escutando pessoas e eu gostava muito dessa área eu comecei frequentar a escola lacaniana de psicanálise né lá atrás praticamente frequentei 15 anos a escola e aí eu fui então é participando lado dos congressos seminários dos cartéis de todo aquele tempo lá eu fui entrando nessa via da psicanálise que para mim foi assim muito bom e acabei pedindo demissão da Caixa e noventa e quatro eu saí da casa noventa e seis minha mãe faleceu noventa e quatro e noventa e seis eu pedi demissão e aí eu já é comecei trabalhar com consultoria e treinamento eu trabalhei dez anos dando treinamento no Sebrae 15 não no e aí eu e também nós registramos na época uma empresa a gente tem até hoje consultoria e treinamento e aí nós começamos a ministrar os treinamentos também comprei então tem muitos treinamentos aqui diversas empresas e e aí nessa área eu dava os treinamentos e isso acabava as pessoas depois querendo conversar sim e noventa e noventa e oito um pouco antes eu acho quando nós é montamos consultório começou a clinicar é a vera porque já fazia isso há muito tempo já fazia já fazia mas aí que a gente é nesse lugar onde nós estamos hoje foi desde noventa e oito noventa e sete mais ou menos assim tem muitos anos né a empresa já foi noventa e seis e aí foi crescendo né gente é aí eu fiz o depois o mestrado e doutorado lá nos Estados Unidos você foi lá fora fazer fiz é uma oportunidade eu fui um dia convidada para dar um um curso de de liderança um workshop em bosto é eu fui chamada para uma empresa lá de contabilidade que me convidou que ia ter uma mudança na legislação eles iam fazer um encontro com os empresários e aí eu fui lá dar um workshop e aí conheci algumas pessoas lá e aí eu fui convidada para conhecer a universidade lá em Orlando aí eu fui eles me fizeram lá o convite para fazer o mestrado e para ser professora na universidade porque eles tinham curso de business né e estava muito dentro do programa que eu lecionava para o SEBRAE os treinamentos que eu dava sim então nesse ponto o Brasil é muito avançado muito os outros a gente pensa que eles são mesmo nessa área nós somos mais avançados do que eles ainda é e quando o reitor me ouviu falar pela primeira vez né eu dei um treinamento de liderança e aí eles me convidaram aí eu tanto dei aula na pro curso de business como de cálceler e aí foi dali eu fiquei os cinco anos com cinco anos indo e voltando a gente ia e foi um tempo muito bom da verdade de lá saiu o livro né ah vamos falar desse livro foi a minha tese tese de doutorado ah porque eu escrevi sobre família funções e questões sim e o questionamento que eu fiz foi é esse lugar de refúgio o campo de batalha sim aí depois que eu apresentei a tese lá e e aí eu tirei né nota máxima com louvor né que coisa maravilhosa e aí eu pensei eles é me falaram não edita o livro e tal mas eu não queria editar um livro secular eu queria algo que trouxesse uma fundamentação cristã sim para nós né tudo que a gente pensa a gente vincula com bíblia não a minha cabeça é assim a gente não consegue pensar fora dessa caixinha né eu amo qualquer área que você estiver falando você tá fazendo vínculo com texto bíblico com história bíblica não quando eu fiz teologia assim eu fiquei tão apaixonada por estudar a bíblia bem mais profundamente né que aí eu falei não eu quero eu quero lançar um livro mas eu quero com fundamentação cristã e aí daí eu trabalhei é tirei um pouco aquele embasamento teórico na que acaba a gente tendo muita citação né de livros aí eu tirei um pouco deixei bem menos e coloquei a bíblia sim e aí é esse primeiro livro que já tem um bom tempo foi lançado em 2013 né a senhora teve aqui conosco há um tempo atrás e fez uma palestra uma ministração aqui sobre isso né sobre sobre essa temática do livro e eu me lembro uma parte aqui não vou me lembrar agora de estar no livro que falava sobre os rituais que tinham sido extintos e que a família estava perdendo um pouco fala um pouco para nós desses rituais familiares porque talvez quem está ouvindo aí seja um jovem que nem imagina como essas estruturas do passado foram sendo diluídas para um progressismo para um tecnicismo que parecia melhorar e acabou fazendo a gente perder tantos tantos vínculos né tantos os ritos de passagem né nós é nós ficamos numa uma civilização que abriu mão dos ritos de passagem né o oriental tem muito isso e nós não os judeus tinham tanto né os judeus é fantástico a gente vê porque isso demarca um tempo quer dizer a criança sabe quando ela sai dali daquele momento de 18 de 12 anos que ele já chega na sinagoga que ele é é tão lindo né a gente quando vai a Israel vê bem ver isso nas ruas esses momentos né eles passando com aqueles e são momentos demarcadores de cultura ali uma cultura estabelecida que vai vai ser transmitida eu gosto muito de falar sobre transmissão geracional tá que eu penso na minha percepção família é uma representação do reino de Deus aqui na terra creio também assim porque todas as vezes que a gente vai ver né como Deus coloca a igreja como família e como ele faz essa vinculação das funções familiares né então a a família é esse território dos céus na terra com a responsabilidade de implantar a cultura do reino e de fazer a transmissão geracionais dos princípios de Deus então isso é tão importante quando a gente vai lá no salmo setenta e oito acho que ali a partir do versículo três o que ouvimos e aprendemos o que nos contaram de nossos pais não encobriremos aos nossos filhos contaremos a geração vindoura aos nossos filhos aos filhos dos nossos filhos aos filhos que ainda irão nascer os louváveis feitos do Senhor e as maravilhas que ele fez então quando eu leio esse texto né que ele fica na minha cabeça eu penso nessa responsabilidade de encucar né na cabeça da transmissão geracional encucarás na mente né andando no caminho sentado à mesa ao levantar ao deitar o que essa geração vai vai transmitir para a próxima geração eu eu até falei isso ontem porque ontem foi o o última aula lá da nossa masterclass da escuta eficaz e nós falamos sobre a escuta infantil e a escuta do adolescente e e algo que me chamou muita atenção essa semana né ouvindo pais que às vezes vem desesperados foi constrói meu filho tá auto mutilando né ah meu filho se declarou homossexual a gente tá vendo é o que tem sido chamado de geração fluida né sexualidade líquida né é exatamente isso tá escorrendo mesmo é líquida mesmo né é e nessa sexualidade assim é qualquer gênero então esses valores e uma coisa que me chamou muita atenção quando tava ontem falando para a turma que tava fazendo o curso com a gente é que o grande mal desse momento nessa geração aí dos adolescentes é fobia ou amor a fé fóbicos eles têm medo de se comprometer tem medo do abraço tem medo do apego e de ficar vulnerável isso como se fosse uma exposição né é e a gente expõe só o exterior o interior eles não querem expor né não querem não querem e aí isso é tão triste né que aí a gente vê esses esses meninos tão novos tão à deriva da vida né então eu falo tem um discurso de 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 supremacia de controle sim mas por dentro estão destruídos sim destruído e eu coloco isso aí no livro quando eu falo lançando os fundamentos da geração no futuro eu falo da nossa responsabilidade hoje como pais e como igreja também eu acho que nós precisamos trabalhar efetivamente as questões familiares na igreja porque porque incentivar os ritos de passagem os rituais familiares que são rituais familiares são esses momentos que a família está reunida que está ao redor da mesa que um pai vai ao a cama do filho orar e abençoar para ele dormir contar uma história uma história que vão comemorar né os aniversários natal ano novo tudo isso que são momentos simbólicos a família não é e essa passagem também dos anos né o quanto que a gente precisa porque há uma geração clamando aí há uma súplica calada que se mostra pelo comportamento né e como a gente precisa escutar essa angústia essa dor não falada não falada é escutar o inaudível né aquilo que não não se fala com a palavra mas se vê no comportamento aliás às vezes é necessário não ouvir a fala para conseguir ouvir o que o que não está sendo falado porque a fala ela é mascarada né ela é um ela é um nickname é um discurso ela é uma oratória é uma narrativa que eu coloco ali boto um nome dou um avatar para ela e fica ali sobrevivendo atrás daquilo ali e e querendo ou não para um pai atarefado do século 21 esse avatar ele supri né então assim não filho falou que tá tudo bem então tá tudo bem porque se ele sondar muito ele vai ter que se dedicar então é mais fácil aceitar esse avatar esse tudo bem quando às vezes não tá tudo bem e aí quando eles entram em desespero por constatarem lá né uma realidade dura como a gente tá vendo é que eles vem buscar os profissionais leva para o psiquiatra ou para o neuro que vai lá dar alguma medicação como se a criança tivesse com problema de saúde mental vai dar um ansiolítico e daí a porcarri tá lindo né que a gente que tá no consultório a gente tá vendo é a criança sendo tratada como sendo adultos do século passado é um negócio assim que apavora para essas drogas né não tô nem preparadas cérebros informação qual o efeito disso no futuro né no futuro né de vez em quando nós ficamos perplexos aí na mídia com esses meninos que saem matando né ou que suicidam e mais uma vez para o pai do século 21 é mais fácil dar um remédio do que perder tempo tentando reeducar ou reconstruir alguma coisa né dá um remedinho que melhora dá é e aí na verdade quando busca ajuda 13 14 anos na verdade começou com 7 8 e aí depois de 14 anos que já tá tudo estruturado ou desestruturado numa lordose emocional ali como é que você trata isso aí já é muito mais complicado muito mais muito mais eu digo aqui na igreja que os pais que passam mais tempo com os filhos até a pequena idade não vou precisar passar muito tempo quando eles estiverem mais velhos exatamente porque eles vão ser sadios estruturados mas quando o pai abandona o filho na terra idade esse filho vai estar ocupando esse pai o resto da vida com problemas com disfunções tem jeito a família é o antídoto para todos os males né e é um processo hoje de ataque a família meio que velado hoje em si né é hoje tá ostensivo né desconstruir a família judaico cristã a família com princípios a todo um trabalho para desconstrução né também a percepção de que a masculinidade está sendo colocada em xeque assim o sacerdócio há muitos anos né pastor acho que já tem aí uma geração né que destituir o lugar do pai na família né destituir essa fragilidade da figura é paterna é e há esse esse grito né esse pai né onde que você está a que não me escuta né a hoje uma uma figura muitas vezes fragilizada né eu sempre digo tem uma palestra que eu eu falo para as mulheres eu falar muito feminina é sinal de pouco masculino porque porque as mulheres hoje a gente perguntaria eu acho que o Felipe Julien psicanalista francês ele pergunta o que é um pai é aquele que paga as contas a mulher também paga é aquele que que vai educar o educador também pago pela escola também educa e ele dá ali inúmeras possibilidades de ser um pai e ele sempre diz a outro faz isso a mulher a mãe faz isso e o que é um pai né e ele coloca né essa essa função paterna estruturante porque o pai é o representante da lei na família sim essa fase essa área fálica do pai é não dá para trocar pela mãe tem como não tem como a mãe pode ser excelente pode sustentar pode fazer isso mas ela não substituir ela não consegue fazer a paternagem não consegue o buraco vai ficar né então esse esse lugar de segurança segurança limites na direção para a vida é essa direção é o pai que dá a gente é o herói né pois é quando quando se perdem esses valores na família né a gente vê quantos filhos estão perdidos até mesmo escolha profissional sim que falta direção né sim antigamente a gente tinha isso né olhava para aquele pai aquele tio aquele avô e queria se espelhar até mesmo naquilo que ele foi né hoje em dia é um antagonismo é eu só não quero ser o que o meu pai é porque porque o meu pai é tirou de mim de mim é verdade não assim ser tão forte né é porque a os horários as cargas horárias em vez de de amenizar com a tecnologia elas se ampliaram porque elas vão para dentro de casa né o trabalho vai para dentro de casa sabe pastor eu até falo isso aqui nesse livro eu penso que nós estamos vivendo um tempo semelhante ao que viveu o povo hebreu no Egito quando Moisés é foi chamado para ser o libertador ele vai lá falar para o faraó né deixa o meu povo ir para fazermos uma festa ao Senhor no deserto sim e aí o faraó chama o mais e diz assim esse povo tá ocioso dá serviço para eles aumenta serviço deles não lhes dê palha e nada diminua o trabalho tá lá em êxodo sim deixe que eles mesmo a matéria prima mais não é que era a matéria prima deles aí diz o texto que todo o povo hebreu corria aos arredores do Egito pegando restolho em lugar de palha eu fico pensando contextualizando o que seria palha hoje todos os recursos que nós precisamos para trabalhar isso nenhuma empresa está disposta a pagar com pessoas que não têm competência não então tem que estudar tem que ter uma profissão tem que se dedicar e tem que trabalhar bem então isso para mim é palha agora o que seria restolho todo tempo que nós gastamos que não agrega nenhum valor para nossa vida não é matéria prima para o nosso trabalhar né não é mas que a gente tá correndo atrás é restolho é lixo não presta não tem qualidade o tijolo não vai ficar bom não vai ficar bom o trabalho não vai render a tecnologia maravilhosa nós estamos aqui por conta da tecnologia mas quanto desperdício de tempo que tem por conta da tecnologia né das horas gastas então nós estamos vivendo esse tempo que tem que se analisar porque a ocupe esses pais ocupe bastante esses pais para que eles não tenham tempo com seus filhos se não bastasse toda essa demanda tecnológica há também um desaguar de entretenimento que você não não consideria que ter 20 vidas para conseguir só assistir as séries do netflix é fora os aplicativos né começamos lá atrás com ICQ um negócio de mensagem depois veio o orkut facebook instagram agora já tem o tiktok tem um não sei o que mais e em vez de diminuir vai aumentando então se eu tenho que stalkear stalkear uma pessoa que eu sigo stalkeia ela no 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 twitter eu pago meia hora mas não fez mais meia hora não meia hora que eu seja eu passo vezes duas três quatro horas apenas para saber o que que você que eu sigo fez hoje e enquanto eu vejo o que você tá fazendo eu não faço o que tem que fazer e a mente do ser humano foi preparada para tanta informação essa velocidade de informação que nós temos hoje está subtraindo conhecimento tem uma matéria que saiu hoje na 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 acho que na tribuna saiu hoje na tribuna e ela fala uma coisa fantástica fantástica eu fiquei impressionado quando eu vi e aumentou o número de crianças ansiosas por conta da tecnologia e que as redes a televisão e os os aplicativos são os grandes vilões desse início de século crianças com depressão e ansiedade por causa de jogos de rede era como se o cérebro não descansasse mais aí uma mãe dizendo a filha dela de 12 anos dorme no máximo no máximo cinco horas por dia e as consequências disso e eu especialista disse que ela deveria dormir 10 isso vai ter um custo lá na frente com um pedágio a se pagar com certeza tanta tecnologia também a gente tá saindo uma pandemia eu penso que é o custo disso ainda vai aparecer nos problemas de saúde mental a gente já tá vendo na verdade com a tecnologia eu acho que a gente está vivendo um o que será não é uma nomenclatura já definida mas eu penso que seria mais ou menos um transtorno bipolar da era tecnológica mais ou menos assim o adolescente passa horas e horas naquela na tela nos jogos eletrônicos em tudo ali não agitação enorme então oito dez doze horas ali tá mil por hora mil por horas quando termina ele não tem mais energia para nada aí vem a prostração ele entra num fosso né na apatia entra na depressão você tá percebendo como que é você que lida direto com a igreja né a gente que lida também com aí com com as mulheres com palestras a gente tá vendo isso meu adolescente não 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 consegue mais fazer nada ele tá exausto exausto cansado você olha às vezes o olhar fundo né os olhos fundos de horas e horas então as doenças mentais vão aumentar cada vez mais né e a gente tá vendo aqui agora a ansiedade só aumentando porque tem a tecnologia e com a pandemia veio o medo a insegurança o risco de morte então a gente tá claustro ali daquele é o isolamento foram dois anos que as crianças sem escola é sem escola sem o convívio social e exatamente na época elas estão formando esse senso de pertencimento no grupo de coleguismo de de interação aí vem sim agitação a criança voltou para escola não consegue ficar prestando prestando muita atenção ele passou dois anos na tela então aquela aula que aquela professora tá dando que também não houve tanta mudança assim o sistema educacional permanece não é o mesmo tipo de aula ele já não suportam mais aí eles não consegue prestar atenção aí a escola já encaminha para o médico não leva no negro fazer um é um neuropsicólico não diagnóstico ah tá ele tem já um déficit aí porque não consegue prestar atenção aí vamos tomar remédio aí começa o ciclo né bola de neve Deus e remédios que quando você toma muito tempo ele vai perdendo a eficácia vai aumentando a dose né e a criança não brinca não corre não gasta energia não joga bola porque é tudo tá confinada é aqui com fone de ouvido e os olhos e a mão ali mexendo um movimento relativamente simples né mas muito frenético família e esse outro livro aqui doutora enigmas da alma mas da alma uma decifração a luz da palavra de Deus da palavra de Deus enigmas da alma esse eu não li é esse livro tá muito legal também é eu falo no primeira primeira parte fica à vontade é mostrar aqui na primeira parte eu faço um estudo sobre os heróis e heroínas da bíblia né heróis e heroínas os enigmas da alma atuando na construção de histórias extraordinárias e sobrenaturais então eu mostro um pouquinho como aqueles homens né e mulheres também comuns como a gente enfrentaram desafios eles superaram mas eles tinham seus enigmas né aí eu escolhi alguns deles eu falo de raabe eu acho fantástica a história dela de noé não é com desafio da arca e a convivência né tantos meses dentro de uma arca com família animais falo de moisés porque eu acho bem interessante a história de moisés a questão da identidade dele toda a mestiça né toda então é tão interessante sangue de um criação na feto de outro parente lá tempo de presente no temperamento dele presente impulsivo né impulsivo é muito interessante a história até mesmo a forma que deus revelou para ele né quem eu sou é hebreu ou egípcio e aí quando ele é convocado por deus para o ministério dele deus se apresenta para ele como eu sou e agora já sabe né quem eu sou eu sou você é também então eu assim esse essa sutileza de um deus que trabalha exatamente no ponto daquela pessoa específica não é genéria não generalista ele é peculiar para cada um de nós no ponto da dor é muito interessante isso que quando a gente começa a olhar né é como a bíblia mostra é espiritual me corpo né primeiro testemunho 6 5 20 23 né e todo você espiritual me corpo deus olha para o ser humano integral nessa tricotomia mas é interessante que a abordagem que paulo faz esse versículo quando ele fala do atributo de deus que ele poderia ali ter usado qualquer atributo de deus deus soberano poderoso né mas ele fala o deus da paz que somente a paz harmoniza o psiquismo é né então ali né quando ele fala dessa dimensão do ser humano ele fala que para tirar a turbulência que desagrega o ser humano que deixa ele segmentado onde ele vai viver pelas só pelas leis físicas ou só pelas leis psicológicas que o ser humano muito almático muita emoção e aí ele mostra a necessidade de viver pelas leis espirituais e somente a paz harmoniza então é muito interessante eu gosto dessa de olhar olhar para a bíblia assim com esse olhar da da alma humana né e eu escrevo isso aqui os elementos formadores que atuam nas atitudes dos heróis a força impulsora o desafio identificado a estratégia planejada os obstáculos reconhecidos a ação efetiva a revelação que traz o insight a compreensão e a concretização da vida de um herói que é a decisão que consolida então eu falo um pouco sobre os aspectos no capítulo 2 eu falo família o papel dela na construção dos enigmas né eu trabalho a constituição da família o propósito de deus a origem o desafio o propósito destino é aí no 3 eu falo dos enigmas da alma e a transmissão geracional porque o que eu tenho é na primeira parte quando a esterilidade começa na alma eu tenho percebido muito no consultório que pessoas que já fizeram três quatro cinco fertilizações e não sustentam e o médico diz não entendo porque não tem tudo saudável físico o que está por detrás o que tem nessa história que está emperrando a fundação da descendência boicotando nessa e aí quando a gente vai ver tem questões a serem trabalhados e também o encontro infértil como o homem sozinho ele não é infértil a mulher sozinha ela não é infértil mas quando os dois se encontram eles não consegue fundar a geração não consegue ter filhos que há um encontro de questões semelhantes que imperam também a a fertilidade então tem muita coisa interessante né e tem um capítulo aqui que os enigmas da alma e a viração do dia é outra coisa que eu escuto muito também essa nostalgia que vem no final do dia tem muita gente que carrega histórias a meu pai saiu do trabalho passava no bar bebê então ele chegava em casa quebrava tudo e tal aí tem uma história onde aquele momento da viração do dia aquele momento final da tarde traz lembranças melancolias é tristeza sem um dado real sim não é o que tá aqui agora é o que tá no inconsciente do passado exato eu 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 tive uma paciente que ela começou a ter já casada com o filho eu tô toda tarde dava cinco seis horas ela começava sentir uma angústia e ela tinha vontade de ir para de bar da cama sem nenhum problema bom e aí a gente foi trabalhar um pouco a história para esse canal a gente gosta da história né aí ela também não lembrava de nada não a minha família normal tal não tinha nada até que um dia ela lembrou que até quando ela tava com uns 12 anos o pai era alcoolista e ele chegava em casa era aquela correria ela morava no interior é e quando ele chegava mãe falava assim esconde de bar da cama com seus irmãos e ela corria ficar de bar da cama aquele se tornou um lugar seguro lugar seguro só que de vez em quando o pai começava a procurar os filhos dentro de casa e a mãe gritava foge com esse vizinho aí ela passava a mão nos dois irmãos e saia pela noite né no interior então aquele momento a história mudou o cenário era outro mas depois de casada quando ela teve a filha é a alma é o inconsciente começou a trazer aquele sentimento então eu comecei a ouvir muitas histórias assim e outras pessoas que não tinha história nenhuma mas que o final do dia trazia uma melancolia uma nostalgia meu deus que que é isso e eu comecei a estudar né fui lá pro pro éden né todo ser humano na busca do do jardim perdido né do paraíso é na viração do dia né que aconteceu a ruptura aí a própria palavra né porque não não é um sentimento fácil nomear não as pessoas não sabe a uma tristeza a uma melancolia um aperto uma angústia minha imunidade baixa mas saudade de quem de quem às vezes eu choro aí a palavra nostalgia vem de nosso lar né algo é dor a dor da saudade da perda do lar e aí eu falei meu deus a gente traz no nosso dna a marca do paraíso perdido daquele encontro e é tão fantástico a gente encontro difícil né encontro de ruptura né é de perda de perda então há sempre uma perda pra gente lidar né e que não são pessoas que vão resolver essa perda nem ambiência coisas nada não é o cenário só ele só Deus né aí eu falo também né gente nós perdemos o jardim é Isaías o profeta messiânico profetiza do jardim e serás como o jardim é regado né aí essa metáfora muito linda e aí Jesus vem diz quem crê em mim rios de água viva fluirão do seu interior então o jardim é a gente desfruta na alma e voltaremos ao jardim ao que vencer da areia de comer da árvore da vida que está no meio do jardim então do jardim viemos ao jardim voltaremos cultivemos o nosso jardim é e a família esse lugar do jardim né jardim secreto eu fiz uma 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 administração um tempo atrás sobre algo parecido foi do do jovem que ele no lugar onde ele se sentiu infeliz e quis embora foi o lugar onde ele depois se lembrou e voltou para ser feliz né que às vezes a gente tá achando que a nossa felicidade está em algum lugar geográfico mas ela sempre vai estar onde a gente estiver é como diz os monges né para você ser feliz que você faz esteja onde você estiver é onde estiver o seu corpo esteja a tua vida a tua alma teu desejo teu querer e a gente hoje tem vivido essa essa paranoia aí né de estarmos aqui mas não estarmos aqui eu falo com os pais aí aí eu passei o dia com meu filho ele ainda tá assim assado assim mas você tava com o celular ligado tava televisão tava ligado tá você não passou o dia com ele seu corpo tava lá mas você não tava com ele né você não olhou nos olhos dele você não parou com ele presença presença de qualidade não tem né a gente tá porque tem muita coisa para gente fazer tem muito shopping tem muito filme a própria igreja às vezes né ela nos traz um ativismo aplacador de consciência e e é gostoso porque na igreja a gente tem reconhecimento na igreja a gente tá na vitrine na igreja a gente recebe elogios e às vezes dentro de casa onde está o problema a gente vai ter que enfrentar ali o o Golias e a gente quer fugir do Golias a gente não quer encarar né desafio né não 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 é melhor botar armadurinha de 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 saúl e sair igual pinguim pela rua do que enfrentar tanta coisa né que a gente precisa rever né tem um caso mais emblemático assim que talvez seja o mais emblemático que eu vivi aqui na igreja logo no início do trabalho eu recebi uma moça ela estava grávida e com um neném ela tava vendo de um outro país tinha morado na Europa algum dia e eu falei me conte um pouco da sua história ela falou a esse neném aí eu amo mais o que tava no colo dela já vivo né na barriga um já de uns dois anos que o pai dele é o pai dele assim então mas era muito abusivo e chegou a me bater com medida protetiva e tal e depois fui para a Europa e lá eu encontrei um outro homem e tal e e que também acabou me batendo e tal e né e tal falei ah é o pai desse não isso aí quando eu voltei de lá eu já me envolvi com outro rapaz mas eu tô até com uma medida protetiva com ele também porque ele me bate eu falei não repetição gente eu falei como é que é sua relação mesmo com seus pais muito bom sua mãe muito bom pai muito amoroso era era um homem militar de PM talvez não me lembra agora mas muito amoroso mas e como é que era convívio de vocês é eu falei muito bom meu pai muito amoroso aí a gente passeava presente traiu sua mãe não fiquei procurando alguma coisa né e mas ele era muito rígido não assim quando ele tinha que corrigir e corrigia mas ele corrigia com que a ele corrigia com cinto e mas o que que você sentia na hora não eu senti amor porque ele quando ele tava batendo ele falava eu bato porque eu te amo eu cheguei arrepiar na hora assim caiu a ficha ela promovia a agressão naqueles homens não que isso justificasse claro mas ela provocava porque ela aprendeu que o amor é expresso na correção da vara um corpo erotizado pela dor olha olha esse caso para mim foi emblemático é muito interessante né e ela não imaginava porque que isso acontecia três pessoas da vida dela e os três acabavam agredindo ela vai saber o que ela não promovia para aqueles homens terem essa reação belicosa com ela talvez até ela mesma agredisse antes e ficava ali né e até a própria escolha né se ela escolhe vários homens abusadores né alguma coisa naqueles homens sinalizavam família para ela assim isso me é familiar o pai já havia morrido gente é impressionante né nessa questão da viração do dia um dia um dia eu tava falando isso num congresso de família e aí ao final uma enfermeira me me procurou falou assim olha eu nunca entendi ela falou eu trabalho no hospital psiquiátrico eu nunca entendi porque vai dando seis horas eles ficam todos agitados e é a hora que a gente tem que dar a injeçãozinha lá que a gente vai acalmá-los exatamente na viração do dia olha o que que tem a ver né aqueles transtornos psíquicos né com essa esse momento né da viração do dia que dna esse longíquo em geracional é fantástico né a gente pensar sobre isso eu fiz um curso muito legal um tempo atrás na PUC do Rio Grande do Sul chama-se psicologia positiva é eu conheço eles tratam o reverso na em vez de você vir com a sua queixa eu na verdade eu tento encontrar o que é melhor em você para potencializar e o carnal era um professor que uma figura né ele deu aula sobre o perdão e nós cristãos a gente né que a gente a gente tem uma boa visão do perdão da importância do perdão do que o perdão cura mas ele como é um historiador um filósofo ele foi atrás do perdão lá do início né de como isso vem lá da burguesia e tal e é um negócio fantástico às vezes a gente tá com uma riqueza na mão e a gente não imagina o quanto a palavra de Deus ela é ela é remédio sim e às vezes a gente tá procurando a gente tá procurando remédio a palavra cura né eu eu selecionei algumas chaves né de bíblicas para essas questões dos enigmas da alma que são exatamente esses nós né aquilo que Paulo fala o bem que quer isso não faz o mal que não quer isso faz miserável homem sou esses esses nós que estão na nossa trama enigmática que tantas vezes levam a gente atitudes que a gente nem compreende então é preciso entender eu comecei a introdução dos enigmas de Davi eu faço falo um pouco sobre a história de Davi quando eu estava chegando à conclusão eu não conseguia concluir o livro aí eu sentava ia lá porque quem escreve sabe que para você concluir você tem que ir a introdução sempre sempre o final tá lá atrás é porque o objetivo tá traçado na introdução aí eu lia ali a introdução aí não conseguia fazer a conclusão falei tá faltando alguma coisa gente e aí eu fiquei pensando que na escrita como na vida não tem como você ir ao destino sem olhar a origem e aí eu falei meu Deus tá faltando o meu enigma e Deus me fez lembrar de algo fantástico na morte da minha mãe que né mas veio assim tão forte uma cena porque quando minha mãe faleceu é eu fui chamada do hospital lá para liberar o corpo e tal meu cunhado foi junto comigo e aí quando eu cheguei ele fui lá onde ela estava na UTI e aí o médico falou assim ela já foi para o necrotério pode ir lá procura fulano de tal e quando o homem que eu intitulei o homem do necrotério e quando eu cheguei lá ele me chamou tá vem cá vamos ver e ele começou puxar os lençóis tinham vários aí ele puxou o lençol da minha mãe era um corpo nu e eu falei meu Deus a minha mãe recatada assim foi uma cena tão chocante tão chocante que aquela cena assim ela ficou paralisada na minha mente era aquele aquele corpo que me abrigou aquele corpo que me amamentou que era o meu aconchego né que que era assim da ordem da pureza né do interdito foi profanado ali foi profanado porque tem um interdito né o corpo da mãe é um é um corpo que a gente não não fica lá é olhando a nudez né então foi tão chocante que eu saí de lá meio fora zureta é zureta isso aí seria palavra adequada mesmo e aquela cena ficou muito tempo na minha mente e aí na época eu eu fazia também a minha análise e aí um dia numa angústia eu dei conta da cena escrevendo um poema eu botei aqui na introdução eu escrevi um poema eu não consegui elaborar o luto naquela época eu não fui não consegui ir lá ver o corpo descendo né eu fiquei lá no no jardim da paz naquela pracinha você não foi ao lugar do não fui ok dez anos depois eu cuidei de uma moça no consultório que a mãe estava na mesma doença da minha mãe na mesma situação e era até diretora da colega da da empresa que meu filho também trabalhava e aí um dia meu filho a mãe de fulano morreu vai eu vou enterro aí quando cheguei lá era mesmo lugar mesmo aquele mesmo cenário e eu comecei chorar compulsivamente aí o meu filho um choro retardado de dez anos assim mãe você nem conhece a pessoa esse afeto não é pra essa aqui meu filho não se preocupe que a questão não é ela fica tranquilo que o meu choro tem motivação eu fui algo tão incrível aquela dor guardada aquele luto então eu conto isso aqui e depois que eu fui a origem que eu escrevi sobre isso o depositar o corpo é da mãe ali e que eu escrevi o poema né que chama o meu corpo teu corpo nosso corpo e a lápide fria nosso pedindo para ser coberto sem afeto aí eu fui sim deixei fluir delícia aí quando eu escrevi tudo isso fechei a introdução fui lá e fiz a conclusão fácil pronto ficou fácil então ficou um livro muito significativo tinha um nozinho ali que precisava ser desatado tinha um nozinho foi muito importante assim botar essa dor para fora interessante né a todo tempo a gente está tendo que vivenciar essas nostalgias enfrentar esses sim lutos pontuais e não só os nossos enigmas e eu escrevi uma decifração à luz da palavra de deus eu quero mostrar que na palavra há respostas que não tem nada nenhum sentimento né nosso sentimento humano nada que a que a nossa alma é vive aqui que não tem a resposta na palavra de deus sim os enigmas também quando você vai nos enigmas da de davi mesmo de todos os outros você vai ver assim como a palavra de deus tem essa riqueza né que é o deus que nos conhece ele nos criou ele sabe exatamente onde estão os nossos pontos né ponto de dor é doutora o que que a senhora tá ofertando hoje para o público em termos de cursos de masterclass é a masterclass a primeira que que eu dei já já deu acho que umas cinco turmas foi a masterclass do salmo 139 é eu eu encontrei ali no salmo 139 uma ferramenta para trabalhar inconsciente lidando ali com os pacientes depois e depois estudando neurociência e eu comecei a ver o como o como aquele salmo é terapêutico e foi tão fantástico assim aí eu eu montei esse eu eu tenho um capítulo resumido aqui mas na aula no curso eu destrincho isso eu ensino como fazer eu ensino tanto individualmente como os pais fazendo para os filhos uma mudança mesmo de de inconsciente de registro negativo da criança imperativa que tá lá e aí o pai vai a mãe o pai para trabalhar e programar resultados fantásticos fantásticos que a senhora clinica com crianças também não 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 mas eu ensino os pais sim ok é tinha uma pessoa de santa catarina fazendo esse curso foi foi online eu só tenho dado curso online agora então ela fazendo o curso e ela tinha a vida inteira uma enxaqueca que ela ia parar em hospital todas as vezes que ela vinha e aí acaba durante esse processo salmo 139 que se faz antes de dormir você já dorme com esse processo todo ali na mente eu vi isso não lembro como é que foi sobre um trabalho como esse não lembro se é do salmo 139 provavelmente um outro um outro verso alguma coisa também que se fazia antes de dormir é esse aí eu comecei a usar 20 anos talvez eu já tenho ouvido falar disso daí chegou até mim só que não chegou com sua logomarca agora que você tá me entregando a fonte durante alguns anos eu tinha receio de levar público porque eu não tinha uma validação científica chegou para mim através de alguma mãezinha alguma coisa que eu ensinava direto isso eu não fazia a mínima ideia da onde tinha vindo isso eu olha foi algo assim fantástico assim que veio mesmo que eu considero que Deus me deu agora você já ensina já ensino aí eu fiz uma um curso de neurociência e ali conseguiu embasamento teórico conseguiu embasamento aquilo que eu fazia empiricamente né E aí eu recebi era pragmático agora se tornou teórico também depois ainda fiz um curso com a Caroline Lift não sei se você conhece ativa o seu cérebro é uma neurocientista ela mora nos Estados Unidos e ela é cristã então eu fiz um curso com ela e ela trouxe toda a fundamentação cristã falei uau que fantástico e aí eu comecei a ensinar tudo quanto lugar ensinar eu acho que a gente a gente hoje e eu tô numa fase de vida com 70 anos que eu eu acho que eu tenho que ensinar tudo que eu sei essa nova geração né então tem mais de 30 anos contando pessoas o que que eu aprendi nesse tempo que que Deus me ensinou que que aqueles pacientes me ensinaram então a gente acaba teorizando né em cima dessas experiências como o Lacan fala que é um saber que não se sabe né então é exatamente isso né a gente vai construindo esse conhecimento tanto com a teoria e principalmente com a palavra de Deus que tem tudo e aí é um desses cursos é esse e acaba vindo muitos sonhos e aí essa moça criança sonhou com uma criancinha chorando muito chorando muito aí ela me me passou o texto e uma sonha tive esse sonho criança chorava muito será que a minha filha aí eu falei pergunta para sua mãe como foi seu nascimento aí ela pintou a mãe dela falou assim olha eu tive muita dificuldade do seu nascimento e você foi retirada fórceps era muito comum naquela época e aí você chegou ficar marcado fundamento aqui de fórceps uau é a memória corporal da dor ela ficou com a dor aqui que produzia enxaqueca e enxaqueca foi o primeiro registro de dor que ela teve ela nasceu além do pulmão foi foi ali a dor pois nesse dia nunca mais ela teve enxaqueca então é tão fantástico você diz fazer uma memória muscular uma memória de dor mas foi tão lindo ver tudo isso eu tenho muitos exemplos muito e como é que as pessoas que estão nos assistindo acessam isso doutora no nosso instagram vai anotando aí joão para colocar depois ó e uma excelso cunha ó nosso instagram tinha que colocar celsão não assim ele caminha junto comigo e tudo e uma excelso cunha celso com c l c e l s o c e eu sou cunha se aí de lá a pessoa consegue lá na né aquela bio né aquele bio que vem aquele monte de negocinho aí entra lá já cai no site vai para as plataformas aí tem o escuta eficaz que eu disse antes que é escutando assim mesmo para escutar o outro né a a dor da escuta né a dor da escuta a dor da escuta dá um dá dá um spoiler para nós aí do que que essa dor da escuta porque quem escuta né o outro muitas vezes respira nas suas próprias dores não é meio que tira casquinhas de feridas né não é um processo em dolor né não é a gente não é de amianto né a escuta amorosa né amar amar e amar não tem como para você escutar o ser humano né o o um que fala sobre isso quando escutar o ser humano seja apenas outro ser humano para tocá-lo né então é bem interessante também e aí escuta infantil escuta do adolescente e a dor como impulsor para o desenvolvimento humano né porque os aprendizados que a gente tira então assim foi bem interessante a gente fechou uma turma ontem a gente tem uns cursos já gravados que é o prevaleça prevaleça sobre os conflitos da vida prevaleça sobre a depressão sobre a ansiedade pegou alguns tópicos mais sobre as emoções tóxicas e sobre as famílias psicosomáticas né que eu faço uma abordagem nos dois livros eu trabalho sobre isso e eu até mostro o salmo de davi o salmo 38 onde a medida que ele vai falando as suas dores dá até para fazer diagnóstico bate-me excitado o coração tacardia uma parte sana minha carne dermatite né ele vai falando sobre isso então eu eu falo também desses aspectos e vou lançar agora semana que vem uma mentoria chamada mentoria enigmas da alma que eu vou ensinar com o meu trabalho né usando o conteúdo do livro mas eu vou trazer todo todo meu trabalho como é que que é que eu que eu olho esses enigmas de que forma né eu vou analisando uma história e são nove encontros né você tá gravando esses encontros ainda não primeiro eu dei ao vivo você precisa deixar isso daí para um outro momento você poder só agora eu vou gravar a primeira turma que eu dei foram só turma de psicólogos psicanalista e líderes né e também tinha uma turma grande dos Estados Unidos que são os cálceres lá que participaram correto e aí agora eu vou gravar porque é precisa ser gravado né sim precisa porque esse espaço tempo vai passar é mas os ensinamentos precisam continuar é é isso legal isso é o que o seu assessor de de luxo é o céu com as canções ele continua com as canções né ele ama cantar então nesses eventos ele sempre tem a oportunidade de trabalhar doutora é a gente já tá caminhando para o final mas eu queria que você deixasse aqui para essa mãezinha para esse pai desesperado que às vezes está vivendo esse esse choque como a realidade que às vezes ele pegou no whatsapp da filha do filho de questões ligadas às vezes a sexualidade drogas às vezes desvios de conduta e eles estão desesperados eles não sabem como agir quando esses pais são cristãos geralmente eles têm ali um líder um pastor que pelo menos vai ouvir isso mas a gente sabe que mais de 70 80% da população no brasil não tenha quem recorrer e aí eles vão tentar usar o seu próprio conhecimento a sua própria história para tentar usar ali uma um antídoto para aquilo e às vezes na maioria das vezes acaba piorando a situação pesando mais aquela criança que já está às vezes um estado de euforia ou de angústia de depressão de fobia de medo que 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 a gente poderia falar para esse esses pais o amor cura né o amor cura é filho não adianta rejeitar botar para fora de casa não adianta dizer que vai dar uma surra nada dizer que vai cortar tudo cortar tudo deixar dentro do quarto travado não adianta dizer que vai impedir de que ele veja os coleguinhas tirar da escola mudar de escola mudar de bairro essas são as coisas que a gente pode mudar muito pode mudar muito uma situação dessa eu sempre falo pai invista no seu filho pega ele sai com ele vai leva no trabalho vai tirar um tempo com ele se faça presente conte suas histórias né você não nasceu pronto né conte suas histórias vá à cama dele senta lá escuta ele escuta o que que tá angustiando é a possibilidade de resgate é porque às vezes a criança que ela não precisa de um conselho naquele momento né né que nós às vezes queremos aconselhá-los baseado no que vivemos e o discurso começa assim da sua idade é eu fazia isso e muito do que a gente fala também é um pouco tópico é um pouco coisa que a gente às vezes construiu né a nossa imaginação construiu e a gente coloca aquilo como se nós tivéssemos sido bem melhores um discurso arrumadinho do que eles e não então naquele momento assim olhe para o seu pai olhe para sua mãe e veja como você deve ser bom e às vezes esse mecanismo acaba pesando mais esse adolescente e eu vejo também que muitas vezes essas escolhas né que eles fazem é é uma mostração pública pedido de socorro sofrendo né a forma de rebeldia de chamar atenção de buscar realmente um olhar para eles né e aí se os pais não olharem e com amor e não construir uma relação firmada numa presença efetiva não resgata seja o amor o vínculo da perfeição e a paz de cristo o árbitro em vossos corações isso já foi música né é verdade doutora tô muito feliz tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente muita gente vai conhecer um pouquinho agora de quem é doutora ilma sua história sua história de cachoeiro história de céus blues boy é dois filhos cinco netos não é mais três filhos do coração na que a gente sempre acolheu alguém na nossa casa né um mora lá em orlando sim a outra mora em curitiba e a outra mora aqui em vitória espalhou né é uma pro sul uma lá pro norte lá de cima e a outra tá aqui ainda tá bem é a caçula que tá próxima da das três dos três ela é mais nova é o caçula sempre quer ficar mais perto né verdade doutora obrigado foi maravilhosa nossa conversa tenho certeza que que muitas pessoas vão ser abençoadas e aí mais uma vez o instagram é e uma e celso cunha que coisa mais chique coisa mais nossa é terna né obrigado por ter vindo um grande beijo em todos em céu são o cantador e a gente fica por aqui você que tá conosco aí acesse o instagram da doutora ilma tenho certeza que vai ter alguma coisa lá que você vai poder se inscrever participar e crescer são muitos anos de não só de estudo mas também de experiência pastoral de experiência em gabinete experiência clínica experiência como como esposa cinquenta e tantos anos experiência como avó eita é uma trajetória uma trajetória que você tá tendo a humildade de de entregar para as pessoas porque não é todo mundo que quer entregar aquilo que construiu né é quando eu eu fiz setenta anos em fevereiro e eu fiquei pensando assim de que forma meus filhos perguntaram vai fazer festa não eu vou eu vou celebrar vou pensar de que forma e eu tava estudando o chame tá né o ano de descanso judaico e e aí eu falei nossa setenta anos são dez ciclos né de sete anos e eu decidi fazer dez lives uma live com cada sete anos e cada momento assim que eu fui separando eu eu perguntei assim onde foi o descanso aqui o primeiro foi no sétimo ano meu pai voltou para Jesus sim grande e eu fui vendo todos os descansos e eu falo isso nas lives tá lá no instagram coincidentemente essa essa pregação de domingo eu falei sobre o sabá sobre o descanso não sobre o sábado da semana mas do descanso da alma exato da importância desse descanso para repor energia para estar com a família para congregar para louvar a deus e hoje a gente vive num tempo em que não existe esse dia ainda que fosse no domingo como era trinta quarenta anos atrás mas os shoppings e os hipermercados acabaram com isso que agora tem trabalho todos os dias fora os trabalhos de escala né que cresceram muito e as pessoas não estão se dando conta de ter o seu sábado com a família consigo mesmo com seus hobbies mas não fica ali naquele ciclo repetitivo e as pessoas estão cansadas e aí a intolerância as vezes é uma primeira das consequências né as pessoas ficam intolerantes explodem com facilidade você vai entender porque ela tá cansada emocionalmente foi maravilhoso fazer essas dez lives assim cada live era algo novo que foi e ali eu fui comemorando isso tá lá no seu tá no instagram começou no dia vinte e sete de janeiro até o dia cinco de fevereiro aí ó já tem muita coisa pra você vai lá assistir lá que você vai gostar obrigado doutor muito obrigado por ter atendido nosso nosso convite a gente vai encerrando aqui mais um conversa tal que um lugar de fala do povo de Deus um espaço né é que Deus abençoe João obrigado mais uma vez e a gente vai ficando por aqui e Deus abençoe você obrigada passou privilégio tá aqui é muito bom